A primeira agenda que nós temos já agora, no início de fevereiro, já tratei com o deputado Severo, com o deputado Nerinho, com o prefeito Padre Valmi, com o vereador Chaguinha. Nós vamos ter que resolver um problema. Eu tenho uma emenda para a construção de um hospital, que essa emenda está bloqueada há bastante tempo por conta de uma briga jurídica. Isso não é justo. Se ter dinheiro parado, o dinheiro em conta e a obra não poder andar porque a justiça inviabiliza essa questão do dinheiro. Então, nós já acertamos a liberação desses recursos, dialogando com o juiz para nos ajudar a resolver esta pauta. Uma outra demanda que nós estamos trabalhando, não só em Picos, mas em toda a região, é que ali nós temos um servo de água. Então, eu tenho recebido muitas demandas e vai ser o meu foco principal agora neste mandato, é tentar transformar o carro-pipa em uma peça de museu. Não tem mais sentido no século XXI a gente ainda ficar a depender de carro-pipa em algumas cidades. E a minha pauta principal, se Deus quiser, é esse meu mandato que se inicia no dia 1º de fevereiro.